Na vida, tudo aquilo que aprendemos é importante colocar em prática e também ensinar outras pessoas a poderem viver de uma forma melhor. Por isso, nós queremos aqui no Benção da Manhã ajudar você, que pode estar passando por algum problema financeiro, principalmente em razão de dívidas. Como se reorganizar, como se reprogramar para sanar isso e viver de forma mais tranquila. Né, Camila? Isso mesmo. Hoje no Brasil, são mais de 66 milhões de endividados. Isso mesmo. Essas pessoas têm algum tipo de dívida e, claro, tem os fatores da pandemia, tem o fator aí do desemprego, tantos problemas que foram surgindo. Então, hoje a gente trouxe aqui no Benção da Manhã o consultor financeiro Carlos Vieira de Andrade, que vai nos ajudar. Como que a gente pode se reprogramar para poder quitar as dívidas? Porque todo mundo tem uma dívida, né, Carlos? Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui, é um prazer. Bom, se reprogramar, parte de uma programação, né, a pessoa já tem que ter feito uma, mas o que normalmente acontece é que as pessoas não fazem nada. Elas vão vivendo o dia a dia na rotina e acabam se envolvendo em dívidas por causa de descontrole. Então, eu diria que a primeira coisa é se organizar, entender o que ela faz com o dinheiro, quanto ela ganha, como ela gasta. Então, o primeiro passo é sentar para se organizar, eu diria, né? Saber quanto que entra e quanto que sai todo mês. Exatamente. E onde que está o buraco, onde que a dívida está sendo feita. Exatamente. Os passos são esses mesmo. A organização é aquela história, né? Eu vou medir o que eu ganho, né? O que eu ganho e o que eu gasto. E depois eu penso em controlar. É como o nosso peso, né? Se eu vou na farmácia e subo na balança, eu estou só medindo o meu peso, eu não estou controlando ele. Para controlar, eu preciso tomar ações de comer melhor, fazer exercício. Finanças é a mesma história. Eu preciso saber onde eu estou. Então, tudo que eu ganho, tudo que a família ganha, tudo que participa dos rendimentos, tudo que eu gasto, né? E separar esses gastos em gastos essenciais e gastos que não são essenciais. Essenciais é a moradia, a energia, a alimentação básica. Básica. Não tem coisas que são... Não jantar. Bebida alpólica, não sei o quê, festas, perus e tal. Isso já não é tão trivial. Você pode colocar num segundo momento. Não é um essencial para você. E aí você vê as dívidas que você tem, que você já assumiu. Aquelas pequenas prestações pequenininhas que você... Ah, é só isso, é só aquilo. Mas se você não controla, quando você olha, é uma grande bola de neve que você não consegue pagar. Então, entender também, categorizar as suas dívidas, né? Entender como elas são, quais elas são. O cartão de crédito é bom a pessoa listar, então, o que ela tem aí no cartão de crédito, porque o cartão de crédito é uma dívida. Exatamente. E eu diria que é a pior delas, né? O cartão de crédito, se você o tem para o pagamento total, automático, dentro da sua conta, tudo bem. E quando você vai gastar, você tem que entender o que você está gastando, porque ele é muito, vamos dizer assim, atraente. É só uma pizza, é só um sapato, é só uma cervejinha. Divide em 10 vezes, né? É, e parcela, e não sei o quê. E você vai colocando aquilo no cartão. E você, como não controla, né? Como a gente falou no início, se você não tem controle, essas pequenas coisas acabam se transformando em algo que você não consegue pagar no seu mês. E aí você entra no grande problema do cartão, o rotativo. Você falou aí que tem mais de 60 milhões de pessoas, quase um terço da população brasileira está endividada. Se essas dívidas não são, não tem problema estar endividado, fazer uma dívida, fazer um financiamento, pagar um bem caro em parcelas, isso não tem problema nenhum. A gente constrói patrimônio assim. Mas com juros baixos, o cartão, eu dei uma olhada, em média, o cartão tem em torno de 20%, 28% ao mês. O que dá mais de 300% ao ano. Então, se eu pego mil reais emprestado do cartão, entro no rotativo e fico fazendo aquilo durante um ano, no final eu estou devendo quatro mil reais daqueles primeiros mil. Eu tenho aquilo mais três vezes. Então, ele é muito danoso e as pessoas não percebem. Quando percebem, tem uma dívida impagável na cabeça delas. Então, cartão sim, mas com muito cuidado, com muito controle, eu diria. Então, olha, você aí que tem alguma dívida ou algumas dívidas e você quer reprogramar, quer reconstruir a sua vida financeira. Primeiro ponto, então, vamos lá, Carlos. Listar o que entra e o que sai. Vou colocar aqui, já que me deram um flip chart, vou usar, né? É ótimo, porque aí o pessoal de casa já vai anotando também. A primeira coisa é organização. Então, você tem que ter organização, como você falou. Fazer uma grande lista. O que eu ganho e o que eu gasto. E aí, o que eu gasto não pode ser maior do que o que eu ganho, né? O ideal é isso. Eu vou falar uma coisa dessa para as pessoas. Elas vão me dizer assim, ah, que ótimo, mundo perfeito, né? Tivemos pandemia, fiquei desempregado, alguém ficou doente, caiu o telhado na minha casa. Então, tem coisas que a gente pode ter que gastar que é imprevisto. Se a gente tem uma reserva, né? Se a gente, desde o início, trabalho organizado, a gente tem uma reserva para poder gastar. Mas se eu não tenho essa reserva, ou se ela acabou, eu vou acabar entrando em gastos que não estão dentro do meu ganho. Para isso, aí você parcela, você divide, você procura bons juros. Mas para a emergência, quando você não tem uma reserva. Vamos abrir um parêntese aqui, Carlos. A reserva de emergência, o ideal é fazer ela ao longo desses anos que a pessoa tem com 20% do que seria o total dela de gasto. Como que é uma reserva de emergência? O clássico é o seguinte, 60% do seu gasto deveria ser com coisas essenciais. Tá vendo, hein, gente? Essenciais. 10% você, educação. Isso é o clássico. 10% você coloca para gastos seus que não são essenciais. Presentes, coisas que você quer fazer. 10% do seu gasto, você pode colocar em guardar, né? O investimento. É, guardar o investimento. E os outros 10% entra em doações, presentes, coisas que você vai fazer para as outras pessoas. Então, isso aqui é bem clássico, você pode mudar ao seu critério. Mas comprometer mais do que isso no essencial é complicado, porque o que as pessoas começam a fazer? Pega toda essa porção e joga em gastos que não são essenciais. Ou entram em dívidas muito altas. Então, ela não consegue educação, ela não consegue guardar, ela não consegue nada, porque tudo está comprometido em gastos que não são essenciais. Ou ela ganha muito pouco que não consegue compor o essencial. Aí tem que compor renda, é um outro tema, né? Empreender, fazer um outro tipo de trabalho. Ô, Carlos, aí você já deu esse primeiro passo, então, da nossa organização aqui, do quanto eu ganho, do quanto eu gasto. Mas a coisa está muito feia. O que eu vou fazer? Qual que é o primeiro, assim? O que eu vou quitar primeiro? Isso é uma boa pergunta. Quando você organizou os seus gastos e separou o que é essencial, e são gastos correntes, você tem ele todo mês, então tem ele todo mês. Agora, o que é dívida que você fez um montante maior e parcelou, você classifica. Se tem parcelas que são coisas essenciais, financiamento da sua casa. Você não pode deixar de pagar, né? Mas você pode renegociar. Então, você pode chegar no seu financiador e dizer, olha, eu vou ficar seis meses sem pagar, joga isso no final da dívida, e eu quero parcelar em mais parcelas para ficar menor. Muitos bancos fazem isso. É uma boa alternativa. É uma boa alternativa. Os bancos sempre têm um canal aberto para sentar e discutir, porque eles têm uma inadimplência muito alta. Um terço das pessoas estão com dívida. O banco trabalha com dinheiro, mas também a inadimplência elevada, aumenta muitos juros, é problema. Então, eles sempre estão negociando. E tem vários bancos. Você pode transferir sua dívida de um banco para o outro. Você fez um financiamento a, sei lá, 20%. Você pode encontrar um banco que faz a 10%. Você pega o mesmo montante e paga aquele banco inicial e transfere sua dívida para um outro que cobra menos juros. O próprio banco pode repensar aquilo que ele colocou de um juros fixo com você. Então, sempre vale a pena sentar e negociar. Então, as dívidas você vai olhar. O que é essencial, as taxas de juros, quais são as maiores dívidas que você tem para você refrescar mais isso. E como você controlou e sabe isso daqui, você vai entender quanto que sobra para eu pagar uma dívida. Porque não adianta nada. Muita gente vai lá e vai renegociar com o banco. Eu tinha uma dívida e eu renegociei. Mas ela não planejou pagar a renegociação. Então, de novo, aquilo vai virar uma dívida incontrolada. Então, olha, o que o Carlos está dizendo, pessoal, é que assim, você procura o seu gerente e veja o que ele pode fazer por você, né, Carlos? Exatamente. Olha, eu quero pagar, não consigo pagar a parcela do jeito que está, já estou com juros. O que a gente pode fazer? Agora, Carlos, uma outra coisa. Se eu tenho sempre o mesmo valor que eu ganho, mas o que eu gasto está mais alto por conta da dívida e tal, a pessoa também pode se esforçar para ela fazer uma renda extra e tentar pagar a dívida, né? Então, por exemplo, vê o que tem dentro de casa que ela não usa, ela pode vender, ela pode fazer um doce. Esse também é uma alternativa? Com certeza. As pessoas têm que tomar cuidado na hora de empreender, não colocar dinheiro para empreender, porque aí vai piorar o problema se não der certo. Mas isso que você está colocando, de repente, negociar alguma coisa que não está usando mais, uma bicicleta, um aparelho, roupas que comprou demais, pode vender, vender pela internet, vender pelo WhatsApp facilmente. Isso é um caminho. Ela pode comprar com mais inteligência, pode arrumar um grupo de amigos e, comprar numa cooperativa, num atacado, ela pode buscar feiras mais baratas, porque em comprar tudo num lugar só, geralmente você não consegue fazer uma boa economia. Você tem que planejar o que vai comprar e aonde. Muita gente já faz isso, né? Mas é uma coisa que sempre vale a pena dizer. Melhorar a forma de gastar o dinheiro, conseguir rodar as dívidas que você não vai ter problema de sujar o seu nome, perder o bem e com as entidades que estão segurando os maiores valores. Empreender é, sim, uma solução, mas com bastante cuidado. Eu vou fazer um doce em casa, eu vou fazer um artesanato? Fácil. Agora, vou abrir uma loja, vou abrir um negócio para tentar ganhar mais? Tem que ter muito cuidado para não aumentar o seu problema. Principalmente que você agora, nesse instante, não tem capital e a empresa precisa de capital. E, assim, talvez você aí, dona de casa, você sabe bordar, você sabe fazer uma pintura em pano de prato, algo que você já tem na sua casa. Você não vai investir, mas você vai colocar o seu talento, o seu dom para fazer uma renda extra sem injetar capital, né, Carlos? Isso mesmo. Então, a mesma coisa que você tem duas televisões lá, uma fica no quarto e ninguém usa essa televisão para nada. Tem tantos anos que ninguém usa. Quem sabe não é hora de vender essa televisão, não é? Exatamente. Um item interessante que a gente sempre vê, antigamente, se comprava e congelava muita coisa. Então, muitas pessoas têm uma geladeira e um freezer e aquilo fica só gastando energia e você não usa. Então, se você tem, de repente, um aparelho que você não está usando muito, às vezes uma TV, às vezes um refrigerador, às vezes um outro bem, você pode se desfazer dele, economiza a energia que, eventualmente, estaria gastando o tempo todo e, ainda por cima, faz um caixa. Agora, a gente estava falando com um público que é muito familiar, que são muitas famílias juntas. A família, ela pode se organizar também para todo mundo quitar a dívida? Então, uma pessoa economiza de cá, outra de lá, a água que gasta muito, a energia que vem, cara. Como que a família pode se organizar para quitar uma dívida? Energia é bastante interessante porque tem horários de pico. Você usar energia onde ela é mais cara é pior. Então, olhar na sua conta e evitar usar chuveiro, resistência elétrica, ferro nos horários onde ela é mais cara. Fazer isso onde ela é mais barata. Então, isso vai diminuir sua conta. E quando a gente faz a divisão dos gastos, quando eu falei, quanto ganha, quanto ganha a família. Com que parcela cada um vai assumir dos gastos e as parcelas vão estar dentro disso. Então, cada um vai dizer, ó, do ganho eu vou contribuir com tanto e todos vão dividir como vai ser feito o pagamento. Então, sim, a composição de renda é fundamental quando a renda não é muito alta e cada um ter uma responsabilidade de entrar com ganho e ter sua responsabilidade de controlar o gasto, né? Não tomar o seu banho de duas horas, fazer o seu banhozinho menor. Todo mundo ajuda um pouquinho e dá certo no fim do mês. É verdade, não ficar ligando forno, fritadeira elétrica para fazer uma coisinha, tentar cozinhar em grupos maiores para você usar apenas uma vez. Então, essas pequenas coisas fazem uma diferença enorme na conta de energia e no consumo que a família tem. E quando a família é grande, vai todo mundo junto no supermercado. Então, a mãe, o pai, a criança, vai todo mundo junto. Isso é uma forma também da dívida ficar um pouco maior, não é? A gente tem em casa, eu e minha esposa, a gente evita ir no supermercado com fome, porque você começa a comprar as coisas sem razão. Pelo impulso. Pelo impulso. E o supermercado, ele é muito dimensionado para impulso. As coisas de criança estão embaixo. As embalagens que têm cores fortes. As coisas para você provar. Então, eles são muito assim, é o marketing deles, eles estão certos. Então, ir em poucas pessoas, uma ou duas, ir com uma lista. O que você vai pegar, então você vai especificamente pegando, você não sai passeando e olhando. Mas não fugir da lista. É, não sai passeando, olhando o que te agrada, porque muita coisa vai agradar e você erra a mão, vai planejando gastar 500, gastar mil facilmente, porque tudo subiu muito. A diferença de preço de dois, três anos atrás é dobro, triplo. Então, não é uma inflaçãozinha de 5%, 3%, não. Está complicado gastar a mesma coisa que antes. Se eu não ganho mais ou ganho a mesma coisa, invariavelmente eu vou ter que reduzir os meus gastos, ser mais inteligente, trocar, de repente, a carne vermelha por frango, porco. Ou seja, ser criativo. Olhar o que tem mais barato, manter uma qualidade de vida bacana, mas evitar os gastos muito grandes mesmo. E aí, o interessante é que... Sozinho é mais fácil. E aí, quando você diminui o seu valor que você gasta no supermercado, você consegue pegar esse dinheiro e juntar para poder pagar a dívida. Exatamente. Então, você estabelece, eu coloquei grandes números aqui, mas as pessoas estabelecem, supermercado vai ser tanto, o aluguel é isso, a energia vai ser até tanto. Então, e vai fazendo um valor. Aí, ela tem condição de falar, me sobrou 300 reais para pagar uma parcela, mas ela deve 600 reais. Então, ela precisa refinanciar para ter parcelas até 300. Às vezes, ela tinha dívida de um ano, ela vai transformar em dois, para que a parcela fique menor, ela consiga pagar e ela avance com esses gastos. Aí, quando ela terminou de pagar aquilo, aí ela pode entrar com aquilo, educação, gastos, passeio, lazer, ela pode... E seguir a risca, né? Isso, voltar a ter um controle. Quando está descontrolada, ela vai acabar comendo tudo isso aqui naquela dívida. E isso significa sofrer um pouco. Menos lazer, menos prazeres de comer, de passear, de ter, mas é necessário essa disciplina para voltar para o eixo. E assim, hoje em dia a gente tem muita facilidade também de ter opções de mercados, hoje em dia tem muitos aplicativos. Então, pesquisar bastante também ajuda, né? A pesquisa, gastar a sola de sapato também é um ótimo requisito. Ajuda tanto para escolher o banco onde você vai fazer o seu financiamento, quanto o supermercado onde você vai gastar a feira. Então, comparar, porque você vai perceber grandes variações de preço entre um local e outro. Um salame que custa 100 reais no lugar, às vezes custa 50 em outro. Um quilo de frango que custa 15 reais no lugar, às vezes custa 25 no outro. Então, precisa olhar os preços do que a família costuma consumir. E aí, deu um bom exemplo. Salame é supérfluo. Então, se ele está muito caro, tira ele. Vamos comer o frango, vamos comer o ovo, vamos trabalhar nisso. Até você conseguir entrar no eixo. E aquilo que eu te falei, o melhor empréstimo que tem é o consignado, onde tem uma garantia nele. Então, se você consegue um empréstimo consignado de alguma forma, você vai vencer esses grandes juros de cartão de crédito, daquele crédito pré-aprovado que o banco quer te entregar. Olha, você já tem 5 mil reais de crédito aprovado. Isso é uma armadilha, porque o juros é muito mais alto do que um empréstimo consignado, por exemplo. Então, procurar isso. E assim, para a gente ir encerrando também a nossa entrevista, é importante destacar, né, Carlos, que essa economia do pequeno, por exemplo, ah, eu economizei 20 reais aqui, 15 reais ali. No final do mês, a pessoa tira um dinheirinho bom, né? Com certeza. Então, é bom ter esse foco. Com certeza. O foco é como a gente colocou. Organização. Então, você ter essa organização, ter o controle de onde você está gastando, priorizar os seus gastos, né? Escolher onde você está gastando esse valor teu e manter a disciplina de fazer isso. E sempre estar renegociando com as suas dívidas, a forma de comprar, onde você vai. Negociar, eu acho que é a palavra. Tentar não gastar nunca mais do que você ganha. Está sempre negociando e controlando, ter organização sobre os seus gastos. Não adianta você fechar os olhos e achar que ele vai se resolver. Não. Precisa pegar a canetinha, o papel e listar. E aí, você vai entender onde está indo o dinheiro. Sem fazer isso, é impossível. Carlos, obrigada, viu? Que bom a gente ter essa orientação já logo no começo da semana, assim. A gente nem sai direito, assim, antes de pôr tudo no papel, né? Então, é bom a gente já começar a semana orientados. Obrigada, viu? Obrigado a você. Seus contatos estão na tela aqui na TV. Pessoal que se interessar em conhecer melhor um pouco sobre essa questão de finanças. O Carlos é consultor financeiro. Você pode procurar aí também pelo Instagram, pelo telefone e fazer contato com ele. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Você pode procurar aí também pelo telefone e fazer contato com ele. O que é isso?